Bom dia, gente! Hoje, sexta-feira, 14 de maio de 21, vamos aos fatos históricos. O que a história nos reserva para o dia de hoje? No ano de 1796, Eduard Jenner faz o primeiro teste da vacina contra a varíola. No ano de 1811, inicia a circulação do periódico Idade de Ouro do Brasil, a primeira Gazeta da Bahia e a segunda do Brasil. Além de mais, se comemora a independência do Estado do Paraguai. No ano de 1897, o físico e inventor italiano Giuliano Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história dos Estados Unidos. No ano de 1900, a abertura dos segundos Jogos Olímpicos da Era Moderna acontece na cidade de Paris, França. Em 1939, Lina Medina se torna, aos 5 anos de idade, a mais jovem mãe da história da medicina. No ano de 1940, a Segunda Guerra Mundial, Holanda se rende às forças nazistas alemãs. No ano de 1948, é criada a tão sonhada independência do Estado de Israel. Em 1952, o Esquadrão de Demonstração Aérea Brasileiro, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza seu primeiro voo em exibição oficial. Em 1955, a assinatura do Pacto de Varsóvia. No ano de 1976, inauguração do atual SBT Rio de Janeiro, inicialmente TV's Rio. No ano de 2005, estoura a crise brasileira na política conhecida como o Escândalo do Mensalão. Nos dias de hoje, temos como falecimento na história o Papa João XII, no ano de 1964, Frank Sinatra, cantor norte-americano, no ano de 1998, e a cantora brasileira, marinês, no ano de 2007. Por sua vez, a Igreja Católica comemora no dia 14 de maio os santos São Matias, Santo Alvardo, São Bonifácio, São Bonifácio de Tarso, Santo Egeomaro, Santo Eremberto, Santas Justa, Justina e Enedina, Santa Maria Domingas, Mazarelo, Santa Maria Madalena de Canosa, São Miguel, Garioques, São Pacômio, São Pascual, Santos, Vitor e Corona, São Pôncio de Simenes. Estes são os fatos ocorreros durante o dia 14 de maio na história da humanidade. Valeu, gente! Valeu, gente!